Fala, clã! Como vocês estão? Pedro, aqui em mais um vídeo do Vale. E galera, vamos falar hoje sobre o sétimo episódio da terceira temporada de The Witcher da Netflix. Então, sem mais delongas, vem comigo agora. Primeiro de tudo, claro, eu quero avisar que tem spoilers esse episódio, então já fiquem avisados. E galera, esse episódio basicamente gira em torno da city, do deserto, que a city fica bem solitária. E eu vou comentar aqui umas coisinhas antes, pra depois focar no deserto. Uma coisa que eu esqueci de comentar no episódio anterior, aliás, eu vou deixar aí na descrição a playlist do episódio. Aliás, eu vou deixar aí na descrição a playlist da temporada, das análises que fizemos dos episódios anteriores. No episódio 6, o Rience morre, né? O Geralt mata ele. Foi um negócio tão rápido que aconteceu na série que eu até esqueci de comentar na crítica que eu fiz no episódio anterior. E o jeito que ele morre na série, obviamente, né? Como a maioria das coisas que a Netflix faz aqui em The Witcher, eles mudam pra pior, né? A Yennefer manda a espada pro Geralt, o Geralt pega, corta a cabeça dele, foi um drama assim. Mas no livro é bem mais legal. A gente sabe que no livro, geralmente, as coisas são bem mais legais. Mas aqui, realmente, de fato, nos livros, a gente tem a cena que a Ciri tá num gelo lá. E, cara, ela tem a chance de poupar ele, mas ela não. Ela vai lá e mata, ele deixa ele afogado ali no gelo. E ela acaba querendo casca ali. Ela tem um amadurecimento rápido ali. É muito legal. E, lógico, que a Netflix desperdiçou essa chance e muitas outras. Parabéns, Netflix. Então, aí temos o Radovide e o Jasker trocando uma ideia. E o Jasker fala, ah, então você só queria me usar. Eles acabam aqui dando um... Tiram um pouco do pé ali, né? Da questão do romance que, supostamente, o Jasker e o Radovide tiveram. O Jasker se sente traído, usado, porque o Radovide, no final dos contos, só queria pegar a Ciri. Tá, né? Eu achei até que plausível essa mudança aí. E o Geralt é levado para Broklon, né? Pra se curar. A gente tem rápido ali umas cenas dele e tal. E o episódio, como eu tinha falado, né? Basicamente mostra a Ciri, a solidão da Ciri no deserto. A gente tem uma boa parte do episódio da Ciri lá, solitária. E eu achei interessante. Porque no livro você vê o sofrimento da Ciri. Nela toda perdida, toda desamparada. Sozinha no mundo, literalmente. E na série eu achei que eles mostraram do jeito legal isso aí. Apesar de que é monótono, né? É cansativo, mas tem que ser assim. Porque é um negócio que mostra ali, tipo, Duna, né? Um negócio sozinho, deserto e sofrimento. A gente tem um unicórnio aqui, né? Que aparece para, supostamente, salvar a Ciri. É muito legal. Quando o unicórnio aparece e vai guiando a nossa querida princesa de Sintra, Cirilla. Ela tem várias alucinações com a mãe dela, com a avó dela e a Freala. Entrega atuações muito boas aqui. Como eu sempre falo, a Freala manda muito bem ali para mim. Ela é a melhor coisa, eu acho, da série toda, de todas as temporadas. A Freala é sensacional. Consegue passar diversas emoções, diversas cenas. E aqui a gente vê a preocupação dela, o drama. Ela vê a mãe ficar feliz, mas depois a mãe começa a tacar coisas na cara dela. E ela começa a tacar coisas na cara da mãe. Elas começam a discutir a relação lá entre mãe e filha. Com a avó, a mesma coisa também. Começa a tretar. E a Freala é diferenciada. Até então que aparece a Falca, né? A gente tem uma cena icônica aqui dos livros que está na fogueira. E ela vê a Falca, que é a personagem com sangue ancestral que passa esse poder todo para a Ciri. É muito legal ver a Falca no fogo e a Ciri meio que domina ali o fogo e tal. De um jeito parecido com um dos livros e essa cena é bem daora. E depois a gente tem um bicho lá no deserto, né? O unicórnio acaba sendo morto. E depois acaba que nem mostrando o que acontece ali direito com a Ciri, né? Depois a gente só vê a Ciri no próximo episódio, em outro contexto e tal. Mas saindo do deserto, no geral, apesar de ser cansativo, né? Morna, literalmente. Ver a Ciri lá comendo inseto, pegando água, é bem tenso para ela. Mas foi interessante. Aí que a gente vê, então, o Gerot lá em Broculon com a Milva. A gente tem os primeiros vislumbres da Milva aqui. No livro O Tempo de Desprezo, ela é apenas mencionada. Mas a Milva realmente aparece pela primeira vez no Batismo de Fogo, no livro 5. Que, aliás, é meu livro favorito. E eu estou com muito receio do que vai acontecer. Bom, não vamos pensar no futuro não, né? Vamos pensar no presente agora. Depois o Jasker encontra lá o Gerot, né? Em Broculon. E eles recebem uma carta e falam que a princesa foi encontrada, né? Aí gera aquela tensão. É uma cena legal, um final interessante ali. Porque, na verdade, é a fake Ciri, né? Não é a Ciri verdadeira que é encontrada. Mas, na série, para quem não leu os livros, a gente subentende e se fala Caramba, será que eles realmente encontraram a Ciri e tal? Pois bem. Esse episódio eu achei um episódio morno, sabe? Eu achei bem razoável, assim. Que nem o episódio anterior também. Eu achei que depois, esses três últimos episódios, né? Estão bem mornos, assim. Eu esperava mais dos dois episódios. Esse deserto eu ainda acho que... Tem umas cenas legais com a Ciri, que são razoáveis. Mas, no geral, esse final de temporada aí deu uma esfriada, né? Eu acho que o primeiro episódio não, mas depois do segundo ao quinto, até que são episódios legais. Mas, agora, deu uma bela decaída, assim, né? Apesar de tudo, eu acho que é a temporada, assim, mais fiel aos livros e a melhor temporada. Não só por causa disso, mas... Não, na verdade, acho que é por causa disso, sim, né? A questão de produção está ali. Melhorou em relação à primeira, mas está equivalente à segunda. Tem umas coisas legais, outras não tão legais assim. Tem uns figurinos meio espalhafatosos e tudo mais. Mas, sétimo episódio, ok, né? É um episódio ok. E você? O que você achou desse episódio? Comenta aí embaixo. Eu quero saber de você. Se você está curtindo a série, está curtindo a análise do Vale, comenta aí. Quero agradecer demais aos membros do canal do Vale. Pessoal, muito obrigado, de verdade, por ser membro do Vale e ajudar a gente aqui a manter as forças, né? Isso é importante pra caramba. Se você quiser se tornar um membro e concorrer a sorteios exclusivos e várias outras coisas, o link está aí na descrição, ok? Na descrição também estão as nossas redes sociais. Segue a gente lá no Face, Twitter e Instagram. Temos Threads agora também. Temos a Twitch. Estamos fazendo lives de Gwent The Witcher Card Game. Duas vezes por semana, você sabia disso? Geralmente é terça e quinta-feira, ali no horário de seis da tarde e tal. Fica ligado aí, porque as lives estão sendo feitas pelo nosso grande monstro dos card games, o Cabelo Beta. Ele dá umas aulas de Gwent sensacionais. Se você não conhece o jogo Gwent The Witcher Card Game, que é um jogo separado, tem tanto pra PC quanto pra celulares, dá uma olhada aí que nós literalmente damos aula aqui no Vale, tá aí na descrição. Não deixe de acompanhar o nosso site também, postamos várias notícias sobre a cultura pop lá, valegeek.com.br. Valeu, pessoal. Então vejo vocês aí no último episódio. Um grande abraço. Fique com a gente. E a gente vai falar bastante sobre o Witcher aqui ainda, Netflix, sobre os jogos. E é isso aí. Tamo junto e até mais.